A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta terça-feira no inquérito que investiga o ataque hacker à conta da primeira-dama Rosângela da Silva Janja na plataforma X, o antigo Twitter. Foram publicadas na conta de Janja uma série de provocações e ofensas contra a primeira-dama, contra o presidente Lula e também contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Advocacia-Geral da União também notificou a rede social X pela invasão. O repórter Pedro Teixeira tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Oi Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Estes quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Minas Gerais com autorização do Supremo Tribunal Federal e eles já foram cumpridos no âmbito do inquérito que foi aberto de maneira formal pela PF nesta terça-feira para investigar o hackeamento, a invasão na conta no X do antigo Twitter da primeira-dama Janja da Silva. O principal objetivo neste momento, Márcio, da Polícia Federal é identificar as pessoas envolvidas nesta invasão e também identificar os computadores ou os celulares que foram utilizados para realizar esta invasão na conta da Janja da Silva. O inquérito que foi aberto pela Polícia Federal deve ser atrelado a uma outra investigação que apura especialmente a invasão e a utilização de contas de mulheres nas redes sociais e o ataque a essas pessoas são pelo menos 10 mulheres que foram ofendidas e tiveram as contas invadidas. Então, estas investigações vão ocorrer atreladas a estas contas, incluindo agora a investigação da invasão da conta da primeira-dama. Além disso, como você bem disse, a Advocacia Geral da União notificou o Twitter ou o X para que eles, além de congelar a conta da Janja da Silva, também forneçam informações sobre esta invasão ou sobre os dados que eles têm das pessoas que invadiram esta conta. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos destas investigações hoje mesmo aqui no Palácio do Planalto, conversando com integrantes ali, pessoas próximas ao presidente Lula. Lula, eles já sinalizavam a possibilidade de que as investigações iam ocorrer de maneira rápida, assim como aconteceu já nesta terça-feira, muito por conta do trabalho que está sendo feito pela Diretoria de Crimes Cibernéticos da PF, que é quem ficou responsável por estas investigações. Quatro mandados já foram cumpridos nesta terça-feira. Márcio. Muito obrigado, Pedro Teixeira. Muito obrigado, Pedro Teixeira.